10 mil reais por mês no piloto automático, ajudaria a sua vida? Melhoraria? Você ficaria mais feliz em receber isso todo mês contadinho lá na tua conta? Vou te mostrar aqui hoje o que eu faria se eu pudesse me enfiar dentro de uma cápsula do tempo e voltar pro passado, quais são os pontos, o que eu prestaria atenção, aonde eu focaria as minhas energias pra bater o mais rápido possível os tão somigerados 10 mil reais por mês. Se você tá buscando aprender e entender mais como alcançar esses resultados, fica ligado. Eu já deixo aqui no começo desse vídeo a mensagem de que é totalmente possível você bater 10 mil reais por mês dentro da internet, vendendo pela internet. É possível, a gente manda placas, dezenas de placas todos os dias aqui, dessa de 10 mil, da de 100 mil e da de 1 milhão dos nossos alunos que passaram pelos treinamentos aqui, montaram negócios e empresas e estão faturando pela internet. Se eu te falar, a fórmula ela é simples. Se eu te falar, a fórmula é simples, você vai dar risada se eu te falar como é que faz 10 mil reais por mês, mas ela não é fácil. Quando você vai implementar isso aqui, você vai perceber que é bem mais complexo do que parece. É simples de você olhar, é simples de você escutar, é simples de você ver os outros fazendo. Mas de você colocar em prática, o negócio complica um pouquinho. Você percebe que você tem que ter um apanhado de habilidades que muitas vezes você não tem. Mas eu garanto pra você que se você dedicar tempo, esforço, investir em seu conhecimento, investir nas suas habilidades, você pode alcançar esses resultados. Talvez muito breve ainda. Garanto pra você que é mais simples, que é mais curto, é mais enxuto do que você fazer uma graduação de 5, 6, 10 anos aí. Garanto pra você isso, mas tem que investir, tem que dedicar tempo e tem que sentar e estudar antes de mais nada, se aperfeiçoar também antes de mais nada. Então eu te pergunto, se você ficou até esse momento, você tá buscando independência financeira, você tá buscando liberdade pra trabalhar de onde você quiser, liberdade de horários, flexibilidade, poder estar com a tua família, poder ir trabalhar em um café. E eu particularmente faço muito isso, eu amo, amo poder sair daqui e trabalhar num café. Um dia eu vou em um, outro dia eu vou no outro e vou fazer experimentando café da cidade inteira, de estados inteiros, do país inteiro. Eu vou experimentando cafés de vários lugares diferentes e é uma maravilha fazer isso. Só que você não vai dormir de um jeito e vai acordar desse jeito, tem que ter uma construção. Você precisa desenvolver algumas habilidades, você precisa melhorar você mesmo, se tornar uma pessoa melhor e você precisa também entender alguns pontos que eu listei aqui pra você. As possibilidades hoje são infinitas, então você abre o Instagram, você abre o YouTube e tem lá nova estratégia não sei do que, PLR não sei das quantas, live NPC agora que você pode fazer 50 mil reais por mês, ficando repetindo movimentos aí no TikTok. Tem um monte de oportunidades pra você. Só que sabedoria é você saber escolher as oportunidades certas e falar não pras outras oportunidades. Primeiro conselho que eu daria pra você já, já tô te adiantando aqui já, é que você foque. Foque em uma coisa só. Foque em desenvolver uma única habilidade, foque em criar uma única empresa, foque em ajudar uma única pessoa em um único projeto, tá? Foque em uma coisa só. Quando você tá no início, principalmente no início, e você tende a focar em mais de uma coisa, você dispersa muito a sua atenção, principalmente quando você é sozinho. Depois que você cresce, que você tem funcionários, que você tem pessoas trabalhando com você, daí fica fácil. Pega dois, três, quatro projetos, coloca um funcionário trabalhar em cada projeto e tá tranquilo. Mas no início, talvez é você, você e seu irmão, você e seu primo, você e sua esposa, sua namorada e você, não sei. No início, talvez seja só isso. Você não tem como dispersar a sua energia. Você tem que focar tudo o que você sabe em um único ponto. Depois que esse ponto crescer, que você começar a se desenvolver, começar a faturar, aí sim você começa a crescer e expandir cada vez mais. Eu tive o erro no início de focar em vários negócios ao mesmo tempo. Então, quando eu comecei lá atrás, eu criei e-commerce, criei uma loja local aqui, comecei a vender treinamento, comecei a vender e-book, comecei a criar canal no YouTube, comecei a criar blog, Instagram. E no fim, eu não conseguia ter consistência e frequência em nenhum deles, porque eu não dava conta. Era eu sozinho, eu e a minha namorada, na época, hoje a esposa, a gente tentava fazer tudo e não dava. Agora fica fácil. Agora a gente pega, sei lá, três, quatro projetos aqui, coloca um monte de funcionário trabalhando em cada projeto e tudo roda bonito. Mas no início, não é assim. Então, presta bastante atenção. Sabedoria é você saber dizer não para oportunidades, que muitas vezes parecem boas só para você focar em uma. Legal. Então, qual que é o caminho hoje, o mais simples, o mais fácil e o mais rápido para conseguir bater esses 10 mil reais por mês? Já deixo o debate pronto aqui para você, que talvez começar abrindo uma empresa, um negócio ou começar aparecendo não seja o melhor dos casos. Até porque para você aparecer, para você gravar um vídeo, para você gravar um Reels, um Stories, por mais que você seja uma pessoa conhecida no mundo físico, no mundo real, quando você vem para a internet, você precisa fazer uma coisinha muito chata, que é a construção de autoridade. Aqui na internet, o que manda é a autoridade. O que manda é a quantidade de seguidores que você tem, o que manda é a quantidade de pessoas que param para ouvir o que você tem para falar, o que manda é a quantidade de engajamento que você tem nas redes sociais. É isso que manda aqui hoje, tá? Se você é uma pessoa super bem conhecida no mundo real, aqui, você é um psicólogo, você é um psiquiatra, um médico, uma nutricionista, você é um engenheiro, você é um corretor, todo mundo te conhece, é o fodão. Só que se você vem para a internet, está lá teus 500, 300 seguidores, mil seguidores, não vai valer de nada. Você não importa se você é conhecido no mundo real. Na internet, você precisa ser conhecido também. Dificilmente vai conseguir trazer a sua autoridade do mundo físico para a internet, simplesmente entrando na internet. Você vai precisar conquistar as pessoas. Então, vai por mim. Nem sempre você começar sendo uma autoridade, sendo a pessoa que dá a cara a tapa, sendo a pessoa que vende o produto, que vende o curso, que tem a loja, nem sempre é o melhor dos caminhos. Se você está começando agora e você tem uma habilidade, vai por mim. Talvez o melhor caminho para você seja encontrar alguém que já esteja com autoridade, que já tem autoridade e você entra no projeto dessa pessoa, você ajuda essa pessoa, você presta um serviço para essa pessoa. Você adquire primeiro o conhecimento, depois que você entendeu como funciona o game, como é que joga aqui na internet, quais são as habilidades que você precisa, como que funciona. Beleza, daí você parte para a tua. Mas o melhor dos mundos é você começar em um projeto de uma outra pessoa, seja prestando um serviço, seja como sócio, seja como um coprodutor, seja como um gestor, seja como um estrategista, não importa. Você encontrar alguém que já está na internet, que já fatura, que já vende, o seu caminho vai ser muito mais curto, porque você vai olhar a pessoa vendendo e você fala, caramba, funciona. Eu, quando eu comecei, eu demorei alguns bons meses para fazer a primeira venda. E até cair a primeira notificação no meu celular que nem foi de venda, foi num boleto gerado que a pessoa nem pagou, eu não acreditava que esse negócio funcionava. E talvez, dentro do seu coração, você fala, talvez funcione, mas eu não vi acontecer ainda. Então, o melhor dos casos é você encontrar um projeto que já roda. Presta atenção nesses conselhos que eu tenho para te dar aqui. Evite se perder nas estratégias, tá? No começo vai aparecer um monte de coisa boa. Sabedoria é você saber selecionar uma delas e focar até dar certo. Nem sempre aparecer é um bom negócio. Igual te falei, talvez você tenha autoridade no mundo real, mas na internet você nunca apareceu. Não adianta de nada. Você tem que criar autoridade aqui na internet também e demanda algumas habilidades para fazer isso. Tenha bem definido os seus pontos fortes. O que eu quero dizer? Se você vai entrar num projeto numa pessoa, se você vai montar funil para uma pessoa, por exemplo, que é o que a gente ensina aqui no canal, que é montar automações para uma pessoa, você tem que saber que você é bom nisso. Se você é um bom designer, você tem que saber que é bom nisso. Se você é um bom editor de vídeo, você tem que saber que é bom nisso. Por mais que você não seja o melhor, ou por mais que você não tenha as suas habilidades desenvolvidas, se você tem facilidade, fica muito mais simples. Eu, por exemplo, eu tenho facilidade com computador, com automação, com desenvolvimento, já trabalhei com software e tal. Quando eu vim para a internet, a primeira área que eu trabalhei foi no nicho de programação. Já pensou se eu viesse para cá e fosse trabalhar com terapia, ou fosse trabalhar com emagrecimento, seguindo a onda de todo mundo, fosse fazer live do TikTok de NPC, eu estava ferrado, porque eu não era bom nessa parada. Então tenha listado seus principais pontos fortes, coisas que você pode fazer, que você pode oferecer dentro da internet, que vão facilitar, que vão te dar uma porta de entrada muito mais simples aqui dentro. Outro, sempre, sempre, sempre melhore as suas habilidades. Nunca pense que você é o fodão, que você é o pica das galáxias. Você sempre tem que estar aprendendo, sempre tem que estar desenvolvendo suas habilidades, sempre vai surgir uma estratégia nova e sempre vai existir uma pessoa melhor do que você. Garanto que, cara, na internet tem o mundo inteiro aqui dentro. Se você é bom, vai existir uma pessoa melhor. Se tem uma pessoa melhor, vai existir uma pessoa melhor ainda. Sempre vai ter. Mas nunca pare de se aperfeiçoar e de se desenvolver. Leia muitos livros, faça muitos cursos, vá em seminários, eventos, imersões, masterminds, cara, não importa. Faça conexões com as pessoas. Nunca pare de se desenvolver o mais importante de tudo. Aprenda a mostrar isso para as pessoas. Não adianta você saber muito, não adianta você ter uma habilidade esplêndida, valorosa, não adianta você ser o melhor na sua área. Se você não souber mostrar, se você não souber se comunicar, se você não souber transparecer isso, não vai adiantar de nada. Então você tem que saber, mas você tem que aprender também como é que faz. Tem um problema bem grande, geralmente da galera que vai começar prestando serviço, que é não ter um portfólio. Eu recebo um monte, um monte de propostas todos os dias, de pessoas oferecendo edição, oferecendo design, oferecendo página, oferecendo cópia, oferecendo roteiro. Cara, tem um monte. E a gente precisa, na maioria das vezes, desse tipo de trabalho. Só que eu peço para a pessoa o portfólio e a pessoa não tem. O cara é um designer e eu peço para ele, beleza, manda o teu portfólio para eu ver quais são os seus trabalhos, quais são os seus serviços, o que você já fez. O cara não tem, o split não tem. Ele quer me vender um serviço, sendo que ele não tem um portfólio. Então primeiro, monte um portfólio. Matheus, eu nunca fiz serviço para ninguém, estou aprendendo agora. Então faz de teste, cara. Pega o Photoshop aí, faz 10 criativos lá, 10 fotozinhas só para você deixar de portfólio. Ah, Matheus, mas eu não tenho dinheiro para pagar site, não tem dinheiro para comprar domínio, não importa. Existem ferramentas gratuitas para você usar. Inclusive tem um parceiraço aqui do canal, que é o Sistema Yoho. Dentro dessa ferramenta que você pode usar gratuitamente, vou deixar um link aqui embaixo para você, só você descer ali e fazer seu cadastro. Não precisa pagar nada, você tem vários e vários recursos lá dentro. Criação de páginas, e-mails, automações, funis, fluxos, que você pode estar criando sem precisar gastar nenhum real. Pois se você não ganha nada, é melhor que você não gaste nada do que você já sair comprando um monte de coisas aí, sem saber se vai dar certo. Então testa primeiro no grátis, se funcionou, beleza. Depois você pega um plano com eles aqui, ou depois você vai para alguma outra ferramenta, caso você queira. Mas começa sem precisar pagar. Começa sem precisar ter despesa, porque se você chegar no final do mês e não ter dinheiro, aí sim que as coisas se complicam, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Eu vou te mostrar aqui bem rapidão como que você cria, por exemplo, um portfólio, tá? Eu estou dentro da minha conta aqui, eu vou vir na aba de funis, e como eu disse, essa ferramenta é bem completa, tá? Apesar de gratuita, ela é bem completa. Eu posso construir funil, posso fazer campanha de e-mail, campanha de newsletter, posso criar automações aqui dentro, posso criar blog, caso eu queira. Posso cadastrar produtos, posso fazer vendas aqui por dentro, posso montar fluxos completos aqui dentro de vendas, tá? Eu vou vir aqui na abinha de funis, e vou vir aqui, ó, em criar um novo funil. Ele está perguntando aqui para mim qual que vai ser o nome, então eu vou colocar teste de portfólio. Aí ele está me perguntando, isso aqui é o quê, Matheus? Você quer construir uma audiência? Você quer vender um produto ou serviço? Você quer fazer um webinário, que dá para fazer aqui dentro também? Você pode rodar uma aula aqui gratuita. E você quer fazer um funil personalizado do seu jeito? Eu vou colocar aqui que eu quero crescer uma audiência, construir uma audiência, eu quero captar pessoas. Se eu presto um serviço, se eu quero fechar uma coprodução, vender um produto da minha agência, eu quero captar pessoas. Eu vou colocar que eu vou fazer vendas em real brasileiro. Salvei aqui, e ele já vai me dar um monte de templates prontos, olha só. Abri aqui, teste de portfólio. Ó, tenho vários templates prontos que eu posso selecionar aqui para colocar. Tem esse primeiro aqui, que inclusive é o que eu vou usar, que é o que eu mais gostei. Ó, tem vários e vários modelos prontos, que você pode estar usando aqui dentro, um monte de páginas que você pode escolher. Vê qual que é mais a tua cara aí. Eu particularmente gostei desse primeiro aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, para visualizar o template. Aqui tem, é um campo de captura, tem algumas informações sobre você, tem umas fotos que você pode colocar, título, descrição aqui. O que você faz, ó. Então você pode colocar junto com os ícones, com as fotinhas aqui dentro, tudo que você faz. Fazer uma descrição de você. Você pode colocar fotos aqui dentro, ó. Você pode colocar, pô, eu sou um designer, eu sou um arquiteto, eu sou um designer de interiores, jardinagem, sei lá. Você vai colocando suas fotos aqui. Pode colocar aqui suas habilidades também. Vídeos aqui embaixo, caso você queira anexar. Tá pronto, tá? Se eu pegar esse template aqui, ó. Selecionar, eu posso simplesmente vir aqui, editar página, e mudar todas aquelas fotos, mudar todos os títulos, todos os textos. Posso personalizar mais ainda, caso eu queira, tá? É bem fácil. Para você que está começando agora, vai ser a coisa mais fácil que vai achar na tua vida. Você abre ali, editar. Aqui você muda o texto. Eu vou achar, 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 bota um texto aqui. Aqui você vem e bota uma descrição, se você quiser também. Troca foto de fundo, troca a posição das coisas aqui. Tudo dentro do sistema I.O. Você pode pegar, coletar as pessoas aqui, e eles já vão lá para a tua base de e-mails, base de leads, que você vai criar aqui dentro, tá? Então, se eu não estou enganado, é até mil leads que você pode colocar aqui. Mil pessoas de graça, sem precisar pagar nada, tá? Então, mil pessoas para quem está começando não é pouca coisa, não. Já precisou se tivesse mil clientes. Aí você não tinha passado faz tempo dos 10 mil, né? Edita as coisas que você quer. Muda, coloca vídeo, áudio, foto que você quer colocar aqui dentro. Monta o teu portfólio bem bonitinho, com as cores que você gosta, com as cores da sua identidade visual. Se você não tem cor, se você não tem dinheiro nem para pagar um designer, vem nesse site aqui, ó, Color Hunt. Vem em Color Hunt, ele vai te dar algumas paletas de cores prontas. Escolhe uma para você aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, novas. Escolhe uma para você aqui. Eu acho que eu me identifico com vermelho, com azul e tal. Tem várias paletas prontas com as cores de todas as coisas. Escolhe uma paletinha dessa aqui para você, vem aqui e cria a página baseada naquela paleta. Para ficar uma cor só, para ficar padrãozinho, para ficar bonitinho. Não adianta você ter um portfólio feito também, não. Pô, não curti esse modelo, Matheus. Pega outro modelo, tem mais, sei lá, 60 modelos diferentes ali que você pode escolher para estar personalizando. Mas cria o seu portfólio, cara. Usa essa ferramenta aqui. Tem aqui a de graça, só você descer ali e fazer seu cadastro. Aproveita e faz essa captação de pessoas. Então, tenta trazer clientes, trazer base de seguidores, base de inscritos aqui para dentro para você conseguir converter essas pessoas depois. Seja em clientes, seja em sócios, seja para prestação de serviço. Mas tenha um portfólio montado. Matheus, eu não sei, eu nunca produzi nada para ninguém. É a primeira vez que estou iniciando. Então, faz o que eu falei. Abre o Photoshop, abre o editor de vídeo. Crie um portfóliozinho. Pô, eu sou psicólogo, sei lá, eu sou médico. Abre uma página dessa e coloca ali suas habilidades, o que você faz, como você pode ajudar as pessoas. Isso vai mandar muito. A gente deixa de contratar muita gente por não ter portfólio. Se a gente deixa de contratar muita gente, imagina o restante na internet inteira. Simplesmente de não ter uma página bonitinha. Falando quem é você, o que você sabe fazer, se você já fez coisas ou não, suas habilidades. E que não é uma parada difícil, convenhamos, né? Você pega essa página aqui, em 10 minutos você edita esse negócio aqui. Já fiz outros vídeos também, ó. Dá uma olhada aqui no cardzinho, acho que está aqui. Você pode ver eu editando e criando páginas e replicando páginas de outras pessoas. Dentro dessa ferramenta, em 10, 15 minutos a gente faz uma página completa, bonitona, com identidade visual, seguindo as paletas de cores aqui. Pode usar também aquelas ferramentas de inteligência artificial, vou deixar linkado aqui também. Você pode criar as imagens lá e jogar aqui dentro, pra você poder vender o teu serviço, pra você poder vender o teu produto ou pra você poder se vender pras pessoas. Bom, com isso então é melhor você encontrar projetos que já rodam, prestar serviço, fechar contrato, tá junto como sócio, se tornar um coprodutor, um estrategista, um arquiteto de funil, um gestor de automação, um gestor de e-mail, não importa. Mas encontre pessoas que já vendem, que já rodam, pra você poder ver as coisas acontecendo. Até você criar confiança própria, pra rodar o seu próprio negócio sem depender das outras pessoas. Eu aconselho de verdade que você busque muitas vezes prestar serviço, porque é da maneira mais simples de todas. Desenvolva as suas habilidades, mostre isso pras pessoas, criando um portfólio, igual eu te mostrei aqui, 10 minutinhos você vai, cria uma página lá, tá pronta. Pra você mandar pros teus possíveis clientes, pra você mandar pros teus possíveis parceiros. Deixa a paginazinha bonitinha, pega lá uma paletinha de cor bem bonita pra combinar com você, pra combinar com o teu negócio. Monta lá e corre atrás de fazer acontecer. Se você quiser me ajuda, eu tenho um convite pra te fazer. Aqui no link da descrição tem o método LTV, onde eu vou te ensinar a prestar serviço, a ser um prestador de serviço, um gestor, um coprodutor, se tornando um arquiteto de funil. O que um arquiteto de funil faz? Você viu que eu te mostrei aqui essa ferramenta, certo? Você viu que tinha lá a aba de funil. Basicamente, um funil é você estruturar aquelas páginas, estruturar um negócio pra que você consiga vender mais na internet. Tem métodos pra isso, tem modelos pra isso, tem automações pra isso. Eu ensino isso dentro desse canal e eu ensino isso dentro da formação, o método LTV. Só que o método LTV não é só isso, não é só o conteúdo, só a parte técnica, a parte teórica. Lá dentro você vai receber acesso também a um grupo chamado Balcão dos Funis. O que é o Balcão dos Funis? Eu aproveito esse espaço que eu tenho aqui, a audiência que eu tenho aqui dentro. As pessoas me mandam propostas falando, Matheus, eu quero que você me ajude aqui a criar uma automação funil dentro do meu negócio. Como eu não pego, eu não tô mais pegando projetos, eu repasso pros alunos. Então, todas as propostas que eu recebo vai pra dentro do Balcão dos Funis. Então, lá no método LTV, você vai ter acesso ao conteúdo, aos métodos, aos meus templates e modelos de funis, de estratégias, de estruturas que eu uso pra vender na internet e que você pode replicar no projeto de outras pessoas e ganhar por isso, renda recorrente ou prestação de serviço ou implementação. Te ensino esses modelos lá dentro. E eu também te dou as oportunidades. Então, se você quiser ter acesso a essas oportunidades, o link tá aqui embaixo na descrição. Considere também dar uma olhada no Sistema I.O., que é uma plataforma que ajuda demais pra você que tá começando, ainda mais que você não precisa pagar ela. Ela te dá um baita plano lá com e-mail, com automação, com página, com funil, com vendas. Tudo sem precisar pagar nenhum real. Isso vai ajudar demais você no seu início. E considere também assistir os outros conteúdos que eu já fiz aqui. Porque tem mais de 300 vídeos aqui nesse canal falando sobre prestação de serviço, vendas na internet, automação, funil de vendas e marketing digital. Espero que você tenha curtido. Um grande abraço. Até a próxima. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho